Quando alguém fala canal de fofoca aqui no YouTube, que tipo de canal que tu imagina? Talvez meio que treta news, assim, dripas, ou até mesmo eu, quem sabe, né, eu também falo de notícias. E algumas notícias, cara, bora combinar que são bem fofocas. Mas eu encontrei um nicho muito específico aqui no YouTube que, cara, é um nicho de fofoca, assim, em outro nível. Sabe aqueles vizinhos que ficam na frente das casas e veram o que os outros vizinhos estão fazendo? Então, eu me sinto meio que desse jeito, cara, assistindo esses vídeos. Porque esses canais fazem stories, assim, no formato de chat no WhatsApp. Olha a criatividade, mano. Basicamente, o chat vai passando, assim, os personagens vão escrevendo. E de início, realmente, parece meio infantil, sabe? Mas eu tenho que falar que pode ser, sim, um conteúdo muito interessante. Existem vários livros, na verdade, pessoal, que são escritos, assim, em formatos de chat. Muitos personagens, sabe, estão escrevendo, assim, no computador ou no celular. E tudo que a gente lê, sabe, são conversas. Porque, realmente, se tu criar uma história que é muito boa, seja de suspense ou terror, não importa muito bem como que ela é escrita. Desde que tu consiga construir, sabe, do jeito certo. Entretanto, se eu tô fazendo esse vídeo aqui, gente, é obviamente porque tem alguma coisa errada, né? Acontece que alguns desses canais aí, obviamente, não são todos. Mas tem alguns que fazem algumas histórias, mano, que são completamente apelativas. E, na verdade, até mesmo criminosas. Vamos começar com o mais simples aqui, mais simples, entre aspas. Como, por exemplo, mãe se apaixona pelo filho. Como eu já dei exemplo de livros. Vocês podem falar que tem vários livros, assim, com esse tema. Mas, na verdade, se vocês não sabem, incesto no Brasil, cara, não só no Brasil, como em vários países. É, literalmente, crime. A pessoa pode até mesmo ser presa, eu não tô brincando. Mas se mãe se apaixona por filho, pra ti, não é algo muito estranho? Ela tinha 13 anos e deu em cima do primo. Tem vários episódios, mano, é uma saga. E esse aqui, pra mim, é um dos piores. Com 13 anos, ela já queria fazer... Bom, com certeza tem uma grande problemática em relação a esses canais aí, gente, desse chat. Eu acho que vocês já entenderam, então sim, a gente realmente tem que falar sobre isso. É aquilo, antes da gente entrar nesses canais estranhos aí, pessoal, eu vou mostrar a patrocinadora aqui no canal, que, no caso, é a Blaze. Tu já conhece a melhor casa de jogos online do universo. E, é claro, só pra maiores de idade, tá bom? Eu já mostrei pra vocês o modo Crash, Minus, Double, até mesmo Dice. Mas, agora, eles lançaram um novo pessoal e, finalmente, a gente já pode jogar. Que, no caso, é esse aqui, o Plinko. E olha só como que funciona. Tu pode escolher algumas opções aqui. A primeira coisa, o teu risco. Se tu quer que tenha risco baixo, médio ou alto. Mas, como assim, Toshi? Eu sempre vou escolher o menor risco possível. Pois é, mas é aquela coisa. Quanto maior o risco, olha só. O multiplicador aumenta e tu pode multiplicar por muito. E tu ainda pode escolher quantas linhas que vai ter o jogo. E o máximo que dá é 16. E com o máximo de linhas possível e, também, no risco, assim, mais alto possível. Olha até quando o cara tiver o multiplicador, 530. Ou seja, se a bolinha cair no 530, mano, tu vai multiplicar o valor que tu botou. Por 530, isso é muita coisa. Um real vira 530 reais. 100 reais viram 53 mil. E esse cálculo tá certo? Não é possível, mano. Mas, é óbvio, né, gente? Tu não vai achar que tu vai entrar ali, mano, vai botar 100 reais. E, naturalmente, a bolinha vai cair ali e tu vai tirar 53 mil reais. Não é assim que funciona. Na Blaze, tu tem que botar só o dinheiro, assim, que realmente tá sobrando. Não vai botar tua janta, sabe? Porque tu tem o risco sem de perder. Assim como tu tem o risco de ganhar. E eu tava jogando nesse modo novo, pessoal. E olha só essa jogada que eu fiz no novo modo. Eu tava com, tipo, 700, 600 reais. E terminei com 1.500 e olha o motivo. Eu joguei um monte de bolinha, cada uma valendo 10 reais. E algumas caíram no 4 vezes e no 2 vezes. Entretanto, uma caiu no multiplicador 68. Os meus 10 reais se multiplicaram por 68 e viraram 680 reais. Que loucura. Imagina se eu tivesse jogado mais, hein? Na hora de ser registrada, Blaze, não esquece de usar meu código aí, pessoal. Utopia. E pra depois, tá, ter esse monte de opções aqui. Cartão de crédito e piques entra na hora, tá bom? Usa meu código, o cara não põe tua janta e é isso. Vamos continuar o vídeo. Sinceramente, eu não vou generalizar nesse vídeo. Eu também não quero incomodar. E eu não vou jogar hate em ninguém, sabe? Eu só vou realmente mostrar a realidade. Porque, tipo, não são todos os canais de chat que fazem isso, como eu falei. Tem canais com milhões de inscritos, sabe? Que não fazem nada de errado. E alguns eu acho muito bobinhos, sabe? Realmente, as histórias geralmente é pra criança ou adolescente. Alguns realmente produzem um conteúdo legal e não tem nada de errado. Mas olha isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, gente. Eu não vou ler esse título aqui em voz alta, mano. Porque daqui a pouco a polícia vai bater aqui em casa. Mas vocês conseguem ler? Vocês sabem ler, eu acho, né? Então pode ler aí. E é thumbnail também, mano. É muito zoado. É uma conversa de uma criança, sim, né? Obviamente, 13 anos é criança. Falando com uma pessoa ali chamada o Leo. E sabe o mais zoado, sinceramente, que eu acho o mais zoado até então? Essa pessoa doente que faz esses vídeos aí, mano. Bota foto de realmente uma pessoa na thumbnail. Uma pessoa real sabe que, obviamente, tem que saber que estão usando a foto dela. Mas mesmo assim, a imagem dela tá ali. Sendo usada pra chamar atenção desse jeito ainda, sabe? Horrível ainda por cima. Mas tem um pior ainda nesse quesito. Com 13 anos, se apaixonou por um Zé Droguinha. E esse cara realmente usa a foto de uma menina. Obviamente vão estar todas censuradas aí, né, gente? Porque senão eu vou estar fazendo a mesma coisa e não faz sentido. Mas como será que uma pessoa, assim, se sente botando uma foto de uma pessoa totalmente inocente, assim? E sensualizando essa pessoa, querendo ou não, sabe? Pra conseguir clique. E eu falo inocente mesmo porque é só uma criança. A foto é de uma criança, sabe? E o cara bota ali no título como se essa criança estivesse falando alguma coisa. Sendo que, não, essa pessoa nem sabe que... Bom, mano, vocês entenderam, é ridículo. Não sendo o suficiente fazer só um vídeo dessas coisas, eles também fazem séries. Olha esse título aqui. Ela tinha tal idade, não vou ficar falando. E deu em cima do primo, episódio 1. Pensando nessa criação aí, gente, da literatura contemporânea. Quantos episódios será que ela precisa pra dar em cima do primo? Eu diria que um episódio já deu, né? Pelo amor de Deus. Mas que tal dois, três, quatro, cinco episódios, mano? Cinco vídeos sobre a mesma coisa? Ela tinha tantos anos e deu em cima do primo episódio 5. Peraí, mano, tá achando que é pouco? Toma, episódio 6, 7, 8, 9, 10. Sabe quantos vídeos, mano? Quantos episódios foram no total? Eu quero, sério, mano. Para o vídeo agora e comenta. Por que tu não vai acertar? Porque isso aqui é um negócio muito, mano, não faz sentido. Por quantos vídeos uma pessoa consegue criar historinhas de uma criança, mano, dando em cima do seu primo? Vamos ver? Já comentou aí? Por que não foram 10 episódios? Também não foram 15? Não foram 20 vídeos sobre isso? Também não foram 25? Eu tô falando sério, mano. Isso aqui é loucura. Foram 28 vídeos sobre essa coisa, mano. E no final, olha só o que diz. Fim. Haja criatividade, hein? Não é possível. Esse cara poderia fazer uma novela pra Globo. Mas, e quando a gente entra no vídeo, o que realmente acontece, assim? Tem algo explícito, por exemplo? Olha, sinceramente, não são todos os vídeos que tem algo super pesado assim. Mas, alguns realmente são mais do que outros. O primeiro que eu falei, por exemplo. O cara bota meio que um aviso, assim, no começo do vídeo. Aviso, nada aconteceu realmente, é apenas uma história. Porém, são sempre baseadas no que acontece no mundo. Espero que você compreenda. Não, eu não compreendo, tá? Depois começa a história ali, tem duas pessoas conversando no Whats. E quem diria que o Whats virar conteúdo no YouTube, né? Que loucura. E a conversa começa normal, assim. Depois a menina fala que quer ficar com o cara. Só que ele pergunta a idade dela. Ele fala, e pelo menos o personagem ali, gente, tem noção. Ele fala que ela não tem idade pra isso e tudo mais. E no final, ele até mesmo fala que vai contar pros pais dela. Entretanto, lá pro meio da história. Ela fala uns negócios, assim, que realmente uma pessoa de 13 anos, sabe? Não era pra estar falando. Uma pessoa de 13 anos é uma criança. Nem deveria estar pensando, sabendo disso. E no início do vídeo, o cara bota, tipo. Ah, são coisas baseadas que acontecem no mundo. Mas, bom, mano. Pode acontecer qualquer coisa no mundo. Mas o que acontece é que a gente não pode normalizar. Não se normaliza. Não se cria historinha sobre isso. Pelo menos, é o que eu acho. Eu não sei a opinião de vocês. Mas acontece que esses canais aí, gente. Naturalmente, já pegam bastante views. Porque dá pra fazer algo chamativo, sabe? Sem ser apelativo. Por exemplo, olha esse aqui. Tente não chorar com essa história. Depois desse vídeo, você vai valorizar seu namorado. Ele não deixava ele namorar. Beleza, essa história, aparentemente, é mais tensa. Mas é algo que pode se desenvolver, assim, na história. E não é algo tão nocivo. Mas olha esse outro canal aqui, mano. Puta que pariu. Todas as thumbnails tem fotos de mulheres, sabe? E todos os vídeos são pesados. E o maluco tem 240 mil inscritos. Ah, mas é só uma historiezinha. Será que isso aí não tá moldando a cabeça de pessoas que estão assistindo? Tipo, homens assistindo isso aí e pensando... Nossa, com 13 anos, realmente é o pensamento delas. Ou até mesmo as crianças vendo isso e normalizando. Pensando que elas têm que pensar desse jeito. Quando não, não é desse jeito, tá? E no quesito ser historiezinha, cara. A gente sabe diferenciar, sabe? Quando um autor tá escrevendo um livro. Pode acontecer que sim, no enredo da história ali, gente. Alguma pessoa menor de idade gosta de uma pessoa maior de idade. Entretanto, eles também têm uma liberdade artística. E também responsabilidade. Na verdade, é tratada com sensibilidade sempre, sabe? O livro também não vai ser só sobre isso. É outra história. E a capa? Imagina a capa de um livro, mano, sendo desse jeito aqui. Me fala, tu compraria? Eu acho que eu botaria fogo. Mas se tu acha que alguém que bota fotos de uma criança na thumbnail pra chamar atenção... Se tu acha que essa pessoa vai ter sensibilidade, mano, eu não sei. Realmente, nos vídeos assim, pelo menos, sabe o mínimo. Nunca acontece dos dois lados quererem. Mas de qualquer jeito, na moral, eu realmente não gosto. Eu acho que, sei lá, a cara normaliza muito. Tanto pros dois lados, como eu já falei. Normaliza e não tem que normalizar. Pronto, acabou. Pelo menos, é a minha opinião. E na verdade, também incentiva esse tipo de coisa aí, pessoal. É crime. E tá no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas só falando mesmo, tá? Acontece que eles poderiam pegar visualizações, vem, sendo criativos e indo pra um outro lado. Mas eles preferem ficar nessa. E tá bom, né? Esse foi o vídeo sobre um nicho que eu realmente não esperava encontrar no YouTube. E eu sinto muito por mostrá-lo aqui pra vocês. Quem quiser dar like no vídeo, dá. E é isso. Até a próxima aí. Tchau. Tchau. Tchau.